O moço não é um coivinho de perna pra cima, mas é como é que o moço não tem jeito é só eles mesmo oi ó a pessoa que é treinada ó vem pra isso e rola o freio dela e ela só bota a escada ó crindo a prosseguiu, os cavos no qual é? O Soldado o da febre eu paruei aí ai vamos subir o over a cabeça vai parar mh eu paro na eggplant pela onde é que paro aquilo eu não vou dar lieber nesta desgraça 50 deuses Dois cilindros, dois bidôs, bota! Aí dá pra carregar a mulher mesmo, viu? Dá! Aí dá pra ser uma coisa dessa e eu caio pra ser um monte de cilindros e ajuda aí eu. Tocando, eu toco o meu, eu toco o seu. Na madeira não vai embora. Ué, que dá pra carregar a mulher também. Aí, na madeira é carro de um freio, e o carro de um freio cê desce. Não dá um jaspe. É incômodo, é incômodo. Ai, ai, acabou, acabou. Eu também tocando, ó. Ué, tá bom! Não precisa, não precisa eu comprar carro não. E nem mota, não gasta não. É só comprar bicicleta de, de, de dois cilindros, é, e dois pedaços. Assim, põe dois, vai embora. Não aguenta não, não aguenta não. Ô senhor, vai aqui. Qual é esse, pelado? O que? O tamanho do prato de comida desse sujeito? Desgraça, isso é um prato de comida? Isso aí. Eu vou comer desse tanto? Vai. Ai, essa barriga do café tá desgraça. Olha. É. Crê dos pa... Ah, não, isso é que faz comida não, é? É. Essa montoeira? É. Crê dos pa... Ah, ah, não como não. Vai que Deus não cabe isso tudo não? Eu não como. É um prato de travessa? É um prato de travessa cheio? É. Um prato de travessa... Sim, vamos lá desesperado, desse tanto. Aqui, aqui é no machado, quer ver? Onde aí? Ele vai lá, ele vai lá no machado. Tá dizendo? Biii... Seu cacalho. Graço! Aí, ó. Eu não sei o que eu tiver, eu não tive a rocha igual a Tete da rocha. Mas foi a mulher do zinhar. É a mulher? Essa aqui, essa pia é fã roda. Ah, 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 ah. Ó, merda que eles velhos? Tá falando da fã, é do ca... Um facão, um zonbilo. É. Dizem eu a cortar um leio. E agora eu vou falar pra você, senhor. Dizem, você não sabe cortar no machado, não é? Tá, eu sei quem sabe o que eu corto. Você corta! E eu corto a seu pescoço machado, é desgraçado. E as pessoas bandas... Você não sabe cortar no machado? Você que sabe, então corta, seu desgraçado. É, pôs uma tatuada pra não com o machado, desgraçado, eu pego. Escuta o que ele falou, querido? Eu desgraçado. Escuta pra você ver, ó. Ô mãe, o machado deu café. Ô mãe, o machado deu café. Ô mãe, o machado recebe, o machado é amovado. Ô mãe, a minha mãe fala, mas quente eu já cortei esse pão. Da onde tá batido meu? Ah, se fosse eu, já tinha cortado, já tinha. É, porra, um desgraçado. Uai, mas o senhor tá cego demais, seu corpo. Escuta o que eu falo. Você não dá muito o tratado da mulher, não? Ai, tá. Ao ser que dá, então sempre tem uma coisa dessas, o desgraçado. É, pia. Coitadinha que eu tô cortando esse pão. Dá um machado onde eu tô cortado. Ah, vai bater, vai bater. Uai, que pau desgraçado. Mas o senhor tá cego, viu? Tá cego, tá cortando? Um aluno direto, meu machado. Não tá cortando nada. Foi desgraçado. Vai bater o letão, olha o urso, não sabe cortar do machado. Dá pra você ter batido nesse pão, oi. E você já tinha torado, ele torando essa linha tudo. No minuto. É. 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 Apuca, apuca é seu rabo seu corno, apuca, apuca, apuca é seu corno, é, apuca é seu rabo seu corno, sou desgraçado, apuca, 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 ô seu corno. Olha isso, não sabe dessa igual você não, ô seu embaçador de barro, eu não quero barro pra fazer a tua bagulha não seu corno, é, seu embaçador de barro, eu não quero desse jeito não, sou desgraçado seu banhola, é, eu não tá nem, ó, a gente tá nem escutando esse desgraçado. Não sabe dançar não sim, não sabe dançar a bosta não, ai você deve não chegar, eu conversando nessa porra que os outros não estão dançando a bosta ninho, apuca, 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 seu rabo seu banhola, apuca. Ó, pô não pega num franguinho, sou galinhão de barra, pô, sai cagado, toma boi seu rabo. Chegando? É, eu saí pra Nara Puga pra pegar até eu, uma Nara Puga do tamanho dessa casa, você cai de barra, ele pegando a pê, seu desgraçado. É, eu saí pra Nara Puga até pra pegar eu. Chegando cascavel, boca murcha, seu? Ah? Não cascavel, boca murcha? É, cascavel, boca murcha, desgraçado, miserável. É, apuca, apuca, seu rabo, seu desgraçado, é, apuca, boca murcha, deu desgraça. Escapa, apuca, apuca, não pega nem o seu, não pega, se eu fui de baixo dela pra você ver, se você não pega seu porra, vou fazer, vou, vou fazer um Arapuga pra pegar você, um Arapugão desgraçado, cê é grande, cê é cê com a madeira bem forte, cê não sair de baixo dela. Uma madeira bem forte sem fazer, desgraça. O jacu cavalo, aliado do Arapugão, eu vou lá, é, vou abrir o peitão de desgraçado, quem desgraçado é brincado para o Serapuca, eu meto uma cê nela de bota, xa. Hã? Vai dar uma desgraçada e eu, olha meu Serapu, é, pra pegar um jacu, nê, nê desgraçado, põe ela as cascaduras, tem que ser aqui, seu desgraçado. Quem é cascaduras? Capitão, qual que é? Ramanos pra rio, Ramanos pra rio. Você tá bem? Você vem pra descartar pra você cortar esse pau de lenha, tá? Desgraçado. Ô, desgraçado. Olha como é que ele tá cortando. Eu sou desgraçado. Você não sabe amolar, não? Eu sou desgraçado. Eu sou desgraçado. Desgraçado na minha carreira de costas. Vou chegar, ó. Vou chegar com a força e o machado. Você sai de barra, viu? Eu não sou cacunda. É... A...